A História de Rattanabá, na Amazônia Brasileira, é sobre a existência de uma cidade futura eística oculta... que guarda a suposta capitalização. É a capital do mundo, relacionada às origens da humanidade. De acordo com a teoria, existe uma cadeia de túneis subterrâneos... que se estenderiam por toda a América do Sul e se ligariam à cidade futurística, supostamente a mais desenvolvida e rica como jamais visto. Rattanabá, a capital do mundo, seria maior que a grande São Paulo... e teria existido há 450 milhões de anos... e hoje estaria enterrada no estado do Mato Grosso, na Amazônia Brasileira. Uma das entradas dos túneis que levariam até ela... estaria escondida dentro do Forte Príncipe da Beira... localizado no município de Costa Marques, em Rondônia. A cidade de Rattanabá seria um império, fundado pela civilização Muril... supostamente a primeira civilização da Terra... que a habitou há cerca de 600 milhões de anos atrás. Esses povos seriam os responsáveis pela construção do Caminho de Peabiru... que levaria à cidade perdida. Ela estaria escondida atualmente entre três pirâmides na região... entre o Amazonas, o Pará e o Mato Grosso. Os túneis que interligam os pontos da América do Sul... supostamente não estariam apenas ligando partes da região... mas sim o mundo inteiro, onde grandes líderes realizariam encontros... para discutir sobre o destino da riqueza que a Amazônia estaria... também supostamente escondendo. Ao longo do tempo, surgiram várias histórias... de supostas cidades perdidas na Amazônia. Com diferentes nomes, as teorias retratam cidades escondidas... entre as árvores em localidades inabitáveis na Amazônia... e guardariam civilizações futurísticas e de incontáveis riquezas. Um exemplo é o famoso Eldorado, a antiga cidade banhada por ouro, Paitite. Envolvidas por relatos de documentos antigos, figuras rupestres... e supostos envolvimentos com os geoglifos encontrados na Amazônia... algumas pessoas tentaram chegar às famosas cidades perdidas. Um caso conhecido é o do jornalista alemão Karl Brugger... e o autodenominado herdeiro da cidade de Akakor, Tatumkanara. Nara partiu junto com Brugger... em busca da cidade que acreditava ser o herdeiro e de seus habitantes. O jornalista chegou a publicar um livro chamado... A Crônica de Akakor. Determinado a encontrar Akakor, Brugger se aposentou em 1984... e foi morto a tiros no Rio de Janeiro. O culpado do crime nunca foi encontrado. Outro caso estranho ocorreu em 1912... quando um famoso explorador britânico montou uma teoria... que apontava uma cidade perdida, chamada de Z. O coronel Percy Harrison Fawcett alimentou a sua teoria... após descobertas na região de Machu Picchu. A teoria de Fawcett apontava uma cidade pré-colombiana... na região do Mato Grosso, no Brasil. O britânico realizou suas expedições entre 1920 e 1925... mas não encontrou a cidade. Em maio de 1925, Fawcett chegou ao local que chamou de... Acampamento do Cavalo Morto, onde acabou demitindo os guias... pois ele acreditava que, a partir dali... o caminho para a cidade perdida deveria ser mantido em segredo. Então, ele entrou na mata em direção às terras dos índios Cuicuros e Calapalos... onde desapareceu. Há mais de 20 anos, os arqueólogos que atuam na região... defendem que existiam cidades da Amazônia... mas isso era visto como coisa de maluco... quanto ao arqueólogo Eduardo Góes Neves... professor do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo... e coordenador do Laboratório de Arqueologia dos Tópicos... do Museu de Arqueologia e Etnologia da mesma instituição. Ainda segundo Neves, com o passar do tempo, a perspectiva foi mudando... e a comunidade acadêmica começou a aceitar... que existiam evidências de sítios de grande dimensão... estradas e aterros construídos há muito tempo... mas essas descobertas não têm nada a ver com civilizações antigas... ou tesouros ocultos. O primeiro detalhe que chama atenção nas postagens sobre Rattanabá... são as datas utilizadas. Em alguns textos, está escrito que a civilização teria existido ali... há 350, 450 ou até 600 milhões de anos... algo ficcional, já que nem os dinossauros existiam há 350 milhões de anos. Já a nossa espécie, o Homo sapiens... surgiu há cerca de 350 mil anos na África. O segundo detalhe completamente errado sobre Rattanabá... tem a ver com o suposto tamanho da cidade. Algumas postagens dizem que ela seria maior que a Grande São Paulo. Mais uma vez, isso está em desacordo com as evidências científicas. Para termos uma ideia, no século XVI... as cidades mais populosas do mundo... provavelmente eram Istambul, na Turquia... e Tenochtitlan, no México. Elas tinham 50 mil, no máximo 200 mil habitantes na época. Atualmente, a Grande São Paulo abriga cerca de 22 milhões de habitantes... e antes da chegada dos europeus nas Américas... existiam cerca de 10 milhões de indígenas em toda a Amazônia. O terceiro detalhe sobre Rattanabá... tem a ver com os túneis encontrados na região Amazônica... ou com imagens aéreas... que mostram linhas retas e quadrados perfeitos... visíveis entre as copas das árvores. As imagens divulgadas... vêm da região do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia... que era um posto colonial português. Essas construções estão relacionadas... às disputas de fronteira entre a Espanha e Portugal... nas proximidades do rio Guaporé ao longo do século XVIII. Sobre as linhas retas... pelas poucas imagens disponíveis... elas devem ser de uma região próxima da fronteira... entre os estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas. Essas formações... são conhecidas há muito tempo... e realmente parecem linhas perpendiculares. As principais suspeitas... são de que seja uma formação natural de calcário... ou algum tipo de rocha que segue esse padão... mas é improvável que aquilo seja de autoria humana. Um estudo publicado pela revista científica Nature... no dia 25 de maio de 2022... descreve mapas na região de Lianos de Morros, na Bolívia... que revelam complexas estruturas tridimensionais como pirâmides... e outros monumentos construídos... sem o uso de pedras. O denso sistema de assentamento de quatro camadas... se concentrava dentro dos 4.500 quilômetros quadrados... da área da cultura casarábia. Um sistema semelhante também mencionado na teoria de Atanabá. Entretanto, a descoberta foi feita na região da Bolívia... distante de onde estaria supostamente hoje... a cidade perdida no Mato Grosso. Há 450 milhões de anos... não existiam florestas na Amazônia. O máximo que alguém poderia encontrar... seriam os trilobitas... uma espécie de artrópodes que eram animais marinhos. Seus fósseis no Brasil... foram encontrados no estado de Goiás... e até na Amazônia... lugares que naquela época eram oceanos... inviabilizando a existência de qualquer cidade naquela região. A principal fonte para a teoria de Atanabá... é a daquilo a pesquisas. E quem é o presidente desta instituição... é Urandir Fernandes de Oliveira. Qual a sua mensagem para a Terra, Belon? Apenas que... você conhecimento. a Terra, Belon? A Terra, Belon? A Terra, Belon? A Terra, Belon?